A gente fala um pouquinho agora sobre atividade física, sobre esporte, gente, porque praticantes de modalidade esportiva, beat tênis, irão movimentar as quadras de areia de Três Lagoas. Neste final de semana, acontece um torneio que traz para a nossa cidade o quinto melhor atleta da atualidade. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas será a sede do campeonato de beat tênis. O torneio começa nesta sexta-feira e termina no domingo. No Beach Lounge, o evento deve atrair centenas de competidores de diversas cidades. O organizador do torneio já tem confirmado mais de 100 atletas inscritos, que irão competir em várias categorias e faixas etárias. A modalidade caiu no gosto dos brasileiros. As pessoas se sentem mais livres dentro das quadras com o pé na areia. Por isso, o beat tênis consegue atrair cada vez mais adeptos, como explica o técnico da modalidade, Marcos Vinícius. Então, o beat tênis, principalmente, o Brasil está uma referência hoje em dia. Tem umas pesquisas, vários atletas profissionais da Europa estão começando até a trabalhar aqui, fazer parceria, porque o Brasil agregou. Acho que o país que mais agregou no mundo foi o Brasil. Seja principalmente por questão de temperatura, o espaço, as praias que nós temos, quem mora no interior faz uma caixa de areia, o ambiente em si, de trazer a família, de conseguir jogar junto. Então, todos esses fatores acabam agregando para que o esporte continue crescendo. Mais de 100 atletas já se inscreveram para este torneio, que será em Três Lagoas, adeptos de várias cidades da região, como ressalta o organizador. Atletas de Mato Grosso do Sul e também do interior do estado de São Paulo estarão aqui em Três Lagoas, disputando este torneio. O diferencial será a vinda do quinto melhor atleta do mundo, que é brasileiro, o Marcos Ferreira. Além da competição, os inscritos poderão compartilhar conhecimento e técnica com o Marcos Ferreira, que é um dos maiores nomes do beat tênis mundial. Libriano, o atleta de seleção brasileira, é campeão do mundo, pentacampeão pan-americano e bicampeão sul-americano de beat tênis. O Santista foi um dos pioneiros na modalidade e estará aqui em Três Lagoas. Ele mesmo fala dessa oportunidade em poder estar aqui e falar do crescimento do esporte no Brasil. Eu vejo que o crescimento do Brasil é espantoso, é muito legal ver a modalidade lá atrás, que eu comecei juntamente com outras pessoas. É um trabalho de formiguinha ver que hoje está presente em todo o Brasil. Fui muitos anos para a Itália para buscar conhecimento, para jogar o circuito profissional, já que no começo, aqui no Brasil, tinha poucos torneios. Então, o esporte é um esporte que nasceu na Itália e hoje a gente vê muitos estrangeiros vindo para cá, já que o momento do beat tênis é aqui no Brasil. Então, fico muito feliz pelo momento da modalidade, pelo crescimento em todo o país. O beat tênis é praticado na modalidade simples ou dupla, oferecendo através do dinamismo do jogo um ambiente que o cerca, uma aproximação entre os jogadores, uma energia positiva e que mexe com toda a atmosfera da competição. Quem pratica a modalidade e tem a experiência de competir, mais se parece que você está de férias, curtindo o momento com seus amigos. Então, fica o convite do grande campeão para participar deste evento em Três Lagoas. E eu sei que vai ser muito legal, espero fazer parte dessa grande festa, podendo estar através das clínicas, evoluindo cada atleta e cada um que participar. Estarei com vocês nesse final de semana em Três Lagoas. Valeu!